Olá, está começando Conexão Comunidade. O programa abre espaço para divulgação de atividades comunitárias da cidade. Todos os meses vamos levar até você documentários sobre os bairros de Viçosa. Os depoimentos são espontâneos e as imagens registram o dia a dia do cidadão. Este programa teve apoio de produção de alunos e professores da Escola Municipal Padre Francisco José da Silva. Vem com a gente visitar o bairro Nova Viçosa. A escola hoje conta com quase 800 alunos, atende alunos de postas também, de sexta ou nono ano. Nós temos de creche, passa pela educação infantil começando com creche, temos ensino fundamental todo, completo, até nono ano. E temos ainda educação de jovens e adultos, atende de primeira à oitava série. Então, assim, a demanda é grande. A gente procura atender a toda a necessidade do bairro de Nova Viçosa, mas a escola não dá conta, porque não tem funcionários também em quantidade suficiente, o quadro anda bastante defasado. Mas a gente, desde que iniciou no início de 2014, nós absorvemos toda a quantidade de alunos que conseguimos. A escola tinha 516 alunos, tem hoje quase 800. Mas chegamos num ponto que a gente não consegue mais atender a toda a demanda, pegar todo mundo. Professores, a gente tem em número completo, mas a gente não teve reposição de pessoal. Assistente administrativo escolar. Para uma escola desse tamanho, nós não temos um assistente administrativo escolar. A gente se desdobra, mas, assim, tem dado certo. Nós temos pedido, buscado apoio fora, por exemplo, de estagiários. A Univisosa tem mandado estagiários. A gente tem o PIBID, que é um programa da universidade, de formação de professores. Então, eles têm dado um apoio. A gente tem contado também com o apoio da comunidade. Tudo aquilo que tem sido possível, eles têm nos ajudado. Então, toda a ajuda que vem tem sido realmente muito bem-vinda. Ultimamente, nós estamos, assim, bastante envolvidos com a Gincana, promovida pelo SAI, em parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e Esporte. Assim, a gente está recolhendo lixos eletrônicos, fazendo a obra de arte, pensando já nos teatros, nas dramatizações, enfim. Mas a gente tem também outros projetos funcionando aqui. O PIBID, por exemplo, as estagiárias que nós recebemos, cerca de 15 estagiárias, têm, conforme eu disse, somado esforços e têm nos ajudado a trabalhar com a educação infantil. Trazer novas propostas, fazer atividades diferenciadas para os alunos. Aí tem o projeto, por exemplo, de leitura. A professora Marina faz o projeto de leitura com os alunos do turno da manhã. Mas com os alunos do turno da tarde, a gente tem o projeto da mala viajante. Esse é o projeto do PIBID, da universidade, que tem as bolsistas que vêm nas escolas e elas fazem, escolheram para trabalhar literatura. Aí as crianças levam a mala, os pais leem com as crianças e eles fazem um desenho de acordo com o que eles entenderam. A gente cobra deles responsabilidade no sentido de levar, trazer conforme levou, né? E incentivamos os pais também a pegar livros aqui na biblioteca para estar levando para casa e lendo com os filhos. O projeto Abelha Sem Ferrão está sendo desenvolvido aqui na escola municipal Padre Francisco José da Silva e na escola José Lourenço de Freitas, em Fundão. Esse projeto tem parceria com a UFV, o Departamento de Biologia. Os alunos, né, eles não tinham conhecimento da importância dessas abelhas. Essas abelhas, elas têm uma suma importância na polinização e a conservação dessas abelhas que estavam em extinção, elas precisavam ser trabalhadas com esses alunos. Ele foi desenvolvido de forma muito lúdica. Visitando o apiário, eles foram lá no UFV, tiveram várias palestras e conheceram, assim, de perto mesmo, como essas abelhas vivem, né, como elas produzem seu mel, como elas polinizam, que tipo de plantas elas escolhem. E tudo isso foi conhecido de forma bem lúdica e bastante divertida para os alunos. A gente, a parte da manhã, faz duas, que faz o lanche sete horas e às nove e meia a merenda. A verdade, os meninos são 300 meninos, mas tem vindo em toda vez, merenda uns 200 e pouco. O cardápio a gente faz, assim, quando tem mais coisa, é frango desfiado com arroz colorido, porque a vez, igual hoje mesmo, ela fez, foi a cajiquinha, é ovo, né, ovo, né, ovo porque não tinha carne. Quando tem carne, faz a carne, legumes, outra hora, macarronada e um feijão inteiro com linguiça e arroz. Aqui tem até o caso, assim, da carne, né, então quando tem linguiça, aí eles gostam do arroz, feijão com linguiça e a gente faz uma salada, né, alguma coisa para complementar. A polícia militar, né, trouxe o PROERD novamente aqui para a escola de Nova Viçosa. Nós atendemos também as outras escolas aqui de Viçosa, como Posses, Laranjal. O nosso trabalho consiste na prevenção ao uso de drogas e o nosso público-alvo são as crianças em fase escolar que frequentam o quinto ano. Nós temos um livro do PROERD, né, esse livro aqui foi dado pelo Estado, né, para as crianças, todas recebem o livro. E eu sou a instrutora do PROERD, mas estou em sala de aula acompanhada das professoras, que são minhas parceiras no projeto, assim como as diretoras. E nosso objetivo principal é fazer as crianças se tornarem resistentes às drogas, não só explicar o que as drogas causam para a saúde. E isso também é o foco, mas o nosso principal objetivo é dar noções de autoestima, de como dizer não, de como ser resistente, de que as drogas existem sim, mas que você pode ser resistente a elas, dizendo uma palavrinha simples que é não. Ah, eu queria dizer, né, agradecer primeiro a recepção que eu tive aqui nessa escola, no bairro em geral, e dizer que eu gosto muito do que eu faço, né, e eu acredito na prevenção. Por mais que algumas pessoas critiquem e achem que o papel da polícia militar não é esse, né, que seria o do professor, mas a criança, ela gosta disso aqui, a criança respeita, ela ama a farda. Então eu sou, para essas crianças eu sou um herói, né, e eu amo a minha profissão, e eu utilizo essa farda aqui como um instrumento para chegar até as crianças, porque o lúdico na vida dessas crianças tem um papel fundamental. Então nós vamos brincando e o que eu quero é chegar lá dentro do coração de cada uma e mostrar que elas podem sim ser livres de drogas e ter uma vida sadia, saudável. Scooby Beats A mil e anos sem dinheiro, Kavazaki ou Cherokee, sem DJ, sem rádios, sem MTV, mas nada que impeça, nada que faça parar, eu tenho um sonho e um brilho no olhar. São vários anos sim, com a mente transitora, derrubando obstáculos, tudo na voadora, independente. Gastamos com o que gostamos, às vezes um show, vale mais que vários planos. Portas fechadas foram derrubadas, não com o soco, mas com a força da palavra. Ganância e inveja foram exterminadas, não com atauros, mas com a mente engatilhada. Beleza e dinheiro não é importante igual caráter, absorve informações, reconheça sua face. Cabulosa e zica memo, refém do hip hop, amamos a quebrada acima de qualquer hip hop. Tem nego prometendo mais do que políticos, e diz que é verdadeiro lendo uns versículos. Engana seus amigos, mas é tudo cínico, e faz muitas cagadas fora do penico. O espírito tem que ser limpo e do bem, cada um deve remar, com o remo que tem. Eu não olho aonde eu caio, olho aonde eu escorrego, eu não vim pra ser prego, eu vim pra ser martelo. Porque eu sou louco, faço o que me dá na telha, miro e atiro o meu rap na tua veia. O vento trouxe ideias loucas pra cabeça, então permita que minha mente enlouqueça. Eu sou o Quarta Letra, integrante do N.V. Rap há 15 anos, um dos fundadores do grupo. Meu nome é Ramon, mais conhecido como Xadraque, faço parte do grupo há mais ou menos uns 7 anos, 6 anos. Cara, o N.V. Rap, como toda banda, começou de uma forma de brincadeira, né? A gente não tinha nada pra fazer na comunidade naquela época, era no ano 2000, não tinha muita opção de lazer, então a gente resolveu fazer a nossa própria opção de lazer, que era juntar uma galera pra ir pra POV, e de repente começamos a fazer música. No começo era um momento, você tem uma inspiração dentro da comunidade, a comunidade é a sua inspiração maior. Que nem moeda tem dois lados, duas cara, se acha sangue bom, pilantra da quebrada. Tem muita gente aqui que ainda não conhece o trabalho da gente, por incrível que pareça. É igual você mesmo falou que às vezes, você escuta falar lá em Juiz de Fora, que é um lugar que o N.V. Rap tem uma aceitação muito grande. Todas as vezes que a gente vai se apresentar lá, a gente tem um público lá que já segue alguns trabalhos que a gente tem. Olha só, olha só, olha só, se atravessar meu caminho vai ficar no chão, nunca vai colar com nós se não tiver uma missão. Tô na corrida, sem os falsário, sem os otário, tô indo pela segunda vez, herdadatário. Meto fogo na sua casa, porque sou incendiário, quanto menos perceber, tô tocando no seu rádio. Nos iPods, MP3, nos bolachões, xadraque e estigma tocando em corações. Rap de mensagem, se não for isso não presta, me ouve todo dia, depois diz que detesta. Que feio, que faia, que atitude praia, logo se espalha. É o veneno da lacraia, mais que nada, sai da minha frente eu vou passar. O som que hipnotiza não é pra tu rebolar, atravessando dimensões, no meio as multidões. Sem mentira, sem merda, sem copiar refrões. Atendendo ligações, fazendo minhas lições, inspirado em facção, Rio Negro e Solimões. O rap que é bom, vai em várias direções. É o hip hop de Minas, pisando em fanfarrões. Deixa eles achar, que nós é incompetente. Falam por trás, estamos anos luz na frente. Sem precisar, né, provar nada pra ninguém. Eu faço a minha parte, e depois eu fico zen. Sem chororô, porque perdeu outra batalha. Eu vim fazer história, e não vim pra deixar falha. Faio o que quiser, mas vão ter que aturar. Xadra, quipa, estigma. Várias missões, é a cabulosa. Xadra, quipa, estigma.